Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Macontes aqui, mano, chegando para trazer mais uma edição de Free Fire Hoje, dia, né mano, eu tô acabando de atualizar, dia 27 de maio Tô gravando esse vídeo na madrugada aqui, mano Desculpando aí, eu não trouxe vídeo antes porque eu não tô muito legal De voltar com esse problema de saúde novo, né mano? Mas, tamo trazendo aqui o vídeo pra vocês, beleza? Então, já deixa aquele like só aí pra fortalecer, ok? Galerinha, hoje chegou duas novidades Três novidades, pra ser mais sincero aqui pra vocês Muito bacana, inclusive eu já tô aqui em uma partida Pra mostrar pra vocês uma das novidades Que é a chegada de um token Um item que você vai encontrar Aí no mapa de bermuda remasterizado Mano, você só vai encontrar Em bermuda remasterizado Este token, tá? Eu bugou, mano Eu achei que ia estar em dupla aqui Só que eu tava gravando agora a pouco outro negócio E acabou que eu caí da partida Que eu tava me enviando uma coisa com meu parceiro aqui O titã e acabou que eu entrei solo Aqui, mano, acho que tá de boa Como nós aqui, eu vou mostrar pra vocês Então, a primeira coisa, tá? É partida clássica A gente tava em dupla Mas eu buguei, entrei solo Então eu vou logo lá pro local Não sei se vai dar de chegar lá, mano A gente entrou 14 na partida Pode ser que dê, velho Vamos ver, vamos ver Eu vou tentar pegar uma arma aqui Um colete, alguma coisa E vou mostrar pra vocês um token Que é esse que tá aí na capa do vídeo Talvez eu dê uma cortadinha aqui no vídeo Pra tá Levando direto E já tô com um novo personagem também Aqui, ó Que é o Maru, né, mano A gente vai tá mostrando a habilidade dele A habilidade dele, ó Com o dano O dano aumenta com a distância Máximo de 25% E o dano de inimigos marcados Aumenta em 3,5% Que é isso, mano Quanto mais distante o cara tiver Mais dano você vai conseguir dar nele Basicamente seria isso Eu tô jogando com ele aqui Já tem umas duas partidas Que eu tô jogando com ele Não notei essa diferença Tanta assim No dano como seria 25% Né, mano Que fala de 25% Eu não vi essa diferença toda, não Mano, em 25% não, tá Não sei se é eu que sou Muito ruim mesmo De dar dano Cara, eu sou um merda, meu irmão Porque às vezes eu dou uns capas Nos caras, moleque E o meu capa tira 13 12 Então Tem muita diferença Nesse dano dele aqui Não, nessa distância Que fala aqui do dano, tá Mas a gente vai tentar Vou levar primeiro lá No local onde eu falei Que pode ser que esteja O item que eu quero mostrar Pra vocês Deixa eu só pegar Sempre assim Que deixa essa baobal Porque eu sou muito ruim De baobal, velho, tá Então vamos lá Eu vou tentar levar pra vocês O local onde tem esses itens, tá Enquanto eu tô indo pra lá, mano Já vai deixando aquele likezão aí Pra fortalecer, ok Tô com personagem novo Pacote completo Fiz uma recarga, mano De 600 Dimas E fui lá tentar pegar Um novo diamante royale, né Também não consegui Tava gravando, cara Mas infelizmente Minha placa de vídeo Não capturou Ai que maldade, cara E aí Eu perdi o vídeo Tava gravando em vida não Ele falou Não, vai lá Não, vai lá no lugar Assim nós Viremos em duo A gente ia até gravar Outro vídeo agora Mas eu como buguei Caí da partida, né Então Tive que vim aqui agora Eu entrei Entrei solo Mas tá bom Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro Deixa eu entrar aqui Nesse lugar É aqui nessa praia Que você vai vir Tá Aqui onde eu tô Aqui ó Nessa praia Só é no bermuda Remasterizado Não achei ainda No bermuda normal Tá Se você achar No bermuda normal Comenta aqui embaixo Caso você tenha achado Se você não achou Tá Então procura aqui Aqui é fácil Pode ver, cara Que eu tô de token De recompensa Tá Porque no avião Na hora que eu pulei Não deu de ativar Mas eu tô de token De recompensa Não estou de mapa Do tesouro E esse item aqui Mano O que que acontece Ele te dá Um mapa do tesouro Aqui dentro Tá Dentro do Free Fire Vai te dar um mapa Do tesouro E nesse mapa do tesouro Pode vir Como se você tivesse Com token De mapa do tesouro Tá ligado Mas não é O mapa do tesouro Tá Então vamos ver aqui Ó Ele fica bem aqui São as garrafinhas Que estão jogadas Aqui nessa praia Aqui a gente achou Três garrafinhas Tá Vamos ver se eu acho Aqui uma Aqui Tomara que não tem Ninguém por aqui Tá Aqui ó Tá aqui as garrafinhas Tem uma aqui Uma bem aqui Na frente já Ali Tem outra ali E outra mais Lá na frente Tá Ó aqui a garrafinha Aqui ó Essa aqui é a garrafinha Você chega perto E aparece essa opção Zinha aqui ó De usar Tá Beleza Vou até tirar um print Aqui galera Pra colocar na Tube do vídeo Olha só Só veio Pronto Ó Aparece pra você usar Essa garrafinha Aí você aperta em usar Aparece aqui ó Alguém Tá Adicione como amigo Pra jogar junto Você pode recusar Ou aceitar Eu vou recusar Mesmo você recusando O que aconteceu agora Tá vendo aqui ó Apareceu aqui o mapa Tá E aqui no mapa Apareceu aqui ó Um baú do tesouro Aí você vai lá E vai ter itens Tá Mas você só consegue Pegar uma garrafinha Dessa Vou ver Não dá Você pegar mais de uma Em duo Nós testamos Deu Tanto que eu tô em duo Tá vendo aqui ó Tô em duo Em solo Também dá Se você tiver na solo Mas tem que ser Neste mapa aqui Beleza Eu chego aqui ó Um baú do tesouro Mano Pronto Ver aqui os itens Que você Ó Só pegar agora aqui ó Tô de bola né Muito louco Essa parada Eu não sei o que Que a arena Tá aprontando Mano Pra ela fazer Um item desse Mas Tá aí velho Chegou Isso aqui Hoje Dia 27 de maio No free fire Mano tá Então vou só agora Atrás de alguém Aqui pra tentar Dar um dano Aqui Pra vocês ver Que Esse personagem Mano Eu achei que ele ia Tá mais apelão Tá E não tá apelão Nessas coisas não Mano Ah Outra coisa Quando você pega Aquele baú O que que acontece No baú Mano Você O seu parceiro Não vê Ninguém vê Aquele baú Que você abriu Tá Ninguém vê Aquele baú Que você abriu Só você Que consegue Ver ele ali Interessante né Não sei se eu digo Interessante Ou se é mesmo Legal isso Mas sei lá Coisa ajudar a arena Né mano Que só a arena Entende Vamos ver se a gente Achar alguém Aqui pra me dar Só um tiro De longe Pô velho Tinha que ter Comprado uma mira 4x Deixa eu dar uma rodada Aqui dentro Deixa eu ver se eu acho Uma 4x Porque quanto mais longe Você tiver com a sua arma Utilizando esse personagem É pra ele dar mais dano né Então vamos ver aqui Deixa eu ver se eu acho Aqui uma mira 4x Ou 2x Que seja Se não achar A gente vai embora Assim mesmo É Vamos embora Assim mesmo Cara Não tô achando Ninguém aqui Mano O vídeo tá ficando longo Então o que que eu vou fazer Mano Eu vou pôr aqui por cima Até eu achar alguém Eu vou colocando aí Na tela aí Pra vocês Eu tentei girar Chegou o novo Diamante Royale Que é essa skin Maravilhosa aí Que desse cowboy Eu já tinha falado Em outro vídeo Que ia chegar Essa skin Eu girei 20 tickets Na minha conta principal Não peguei Que é essa conta aqui E girei 10 tickets Na minha conta secundária Que eu vou estar mostrando Pra vocês De primeira Doidão 10 tickets Já peguei A vaquira e tudo Vou pegar essa skin Galera Porque ela é Uma skin Muito bacana Muito top De primeira Então vamos dar ok Aqui E tá lá Essa skin É muito da hora Muito bonito Eu gostei dela Vou tentar fazer de tudo Pra eu tentar pegar ela aqui Só não vou recarregar Mais diamante Mas vou tentar pegar ela Tá Que é uma skin Muito da hora Que chegou agora Aqui Ó Tem um carinha ali Vamos ver se vai dar dano A distância que eu tô Ele tá lá do outro lado Vai dar Tirei 21 só 72 no capa A minha mira tá errada Eu achei que eu tinha colocado Essa mira Tá aqui no gelo outro Correu lá pra dentro Tá aí um Vamos lá. Olha, viu? A diferença, mano, é pouca, velho. Não tá dando muita diferença. Opa, mataram ele ou ele decidiu se matou? Eu preciso encurtar a distância, mano. O cara tá muito perto. Tá muito longe, aliás. Tá muito longe. Eu vi um deles pegando a negativa ali pra tentar arruxar aqui. Tá ali, ele. Eu giro minha mina. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Ah, mano, largou ali. Eu tava já couve, velho. Mas tá aí, cara. Essa é uma habilidade do novo personagem. Comenta aí o que você achou, mano. Eu, sinceramente, velho, não vi diferença nenhuma nesse novo personagem. Tipo, não compensa. Se você for fazer a recarga só pra pegar ele, mano, só se você achou ele bonito, a roupa dele legal, porque vocês virem aí o dano dele é muito pouco. Não tem diferença em dano, velho, tá? Então, o dano é barrela. Não gostei. E, né, esse item novo que chegou aí. Comenta aí o que você achou, beleza, mano? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.